Olá a todos, eu sou Gustavo Ramoni e olha, eu tô falando isso já há um tempo aí, vídeo passado eu falei, eu já tô falando isso desde lá 2019. Os anos tão vindo e as paradas tão acontecendo, brother. E cada ano as pessoas tão dizendo assim, não, ano que vem vai ser melhor. Acho que não, hein? Então, vamos lá. Antes de começar o vídeo, já dá like, porque depois no decorrer do vídeo, pode ser que você nem goste tanto do assunto. Então já dá like agora que é pra garantir. Depois eu sei que tu vai esquecer mesmo. Se eu não peço, o nego não dá. Então já confirma esse like aí, dá de voadeira mesmo, tá certo? Agora, qual é o assunto do momento? Qual é o assunto que tá todo mundo falando essa semana aí? O tapa que o Will Smith deu no Chris Rock. Vários memes, e o que eu mais gostei foi o maluco Odeio o Chris. O motivo já tá todo mundo careca de saber. Se eu pensei agora. Aí, Leolene, você tá perdendo a chance de fazer uma piada dessas, hein? Todo mundo já entendeu o porquê, todo mundo já imprimiu a sua opinião, todo mundo já falou o que queria falar, então chegou a minha vez de falar. O motivo do tapa foi porque o Chris Rock tava fazendo as piadas lá na entrega do Oscar e resolveu fazer uma piada com a mulher do Will Smith. Jaina, eu te amo. G.I. Jane 2, não me esperava para ver. Tudo bem? O Will Smith, na sua vez, não gostou, sentiu-se no direito de ir lá e esbufetear a cara do malandro. Aí perguntaram pra mim na live durante a semana. Gugu, o que você faria? Não só faria, como já fiz. Exatamente o que o Will Smith fez quando gritaram com voz delícia, isso na época que ela tava grávida do Nicolas ainda. Eu acho que eu fui um pouco além do Will Smith. Mas a gente não tá aqui competindo entre quem faz ou não a maior cagada. Agora, o que é o correto fazer? Quer dizer, o Will Smith se sentiu ofendido pelo Chris Rock ter feito uma piada com a mulher dele. Ele tá no direito dele de, sei lá, tirar a saxação com o cara. Mas, por outro lado, eu acho que a violência não vai resolver nada. Muito pelo contrário. Até porque, se resolvesse, ele não pediria desculpa depois. Apesar que eu acho que o pedido de desculpa dele foi mais uma questão da assessoria de imprensa dele. Dizer, caraca, cara, vacilou agora. Tu vai ter que correr atrás desse prejuízo aí, amiguinho. E ele emitiu lá uma nota. Duvido muito que ele esteja exatamente arrependido. Ou tenha, sei lá, botado a mão na consciência. Falando, é, realmente a piada não foi pra tanto. Não sei. Não tô na cabeça do Will Smith. Eu sei que, se tu levantou pra ir lá bater no cara porque não, a honra da minha mulher. Agora sustenta o jeito, machão. Tu não foi lá bater no cara ao vivo, na frente de um evento, de todo mundo e tal, não sei o quê. Então agora não fica com esse cu mole dizendo É, é, realmente eu errei e eu peço desculpas, perdão pelo vacilo. Também deve-se pontuar o negócio, né? A piada em si não foi exatamente uma piada tão ofensiva assim. Apesar que, pra se ofender, é livre, né? É! Daí, partir pra agressão, alguma coisa, eu acho que é... Você perdeu a razão. Você perdeu a razão. Não tem o que falar. Se ele tivesse se levantado e ido embora. Se ele tivesse, depois, dito Cara, não é... Não é assim que a banda toca. Ou simplesmente ele ter falado o que ele falou Tira o nome da minha mulher da tua boca Até aí, todo mundo ia dizer pro Will Smith É isso aí, cara. Fez certo, amigão. Gugu, então você quer dizer que você não fez certo em defender a voz delícia dessa forma? Defender a voz delícia e defender a mulher do Will Smith? Eu acho completamente certo. Mas você perde a razão quando você agrigue a outra pessoa. E naquele momento, dentro do shopping, no emprego da voz delícia Eu perdi a minha razão. E família... Tem que defender. A qualquer custo. Discute as diferenças em casa. Mas na frente dos outros e na rua, a família é unida, amiguinho. Tem que defender os brother também. E depois tu chega e fala Porra, não era pra tanto assim, cara. Porra, bota a mão na consciência aí, malandro. Então já fica a dica aí. E o Gugu só dá ao certo. Mas, como o Will Smith tem uma fama de ser um nice guy de Hollywood De ser um cara good vibes Um cara que só é um mocinho nos filmes Um cara que faz filmes edificantes Talvez não pegue tão bem assim pra ele Batendo um cara numa premiação mundial Mas agora sim A gente já tá aqui finalzinho de março Já tem guerra na Rússia já Beirando uma terceira guerra mundial A gente tá vendo aí um esquema que a gente não via desde 1900 e tanto As coisas estão evoluindo gradativamente E escalonando exponencialmente a cada ano que passa Se em 2022 O símbolo do nice guysismo Resolveu bater num outro malandro Por causa de uma piada E não foi na rua não, malandro Não é que o Will Smith tava comendo com a mulher dele E chegou um abusado e falou Ei, Will Smith Tô a mulher aí, careca, porra Se tudo isso aconteceu E a gente tá em março ainda O que que falta pra acontecer Até o final do ano? Onde é que a gente vai parar, cara? Eu não aguento mais ter que esperar Não, ano que vem vai ser melhor Ano que vem não vai acontecer nada O que que tá acontecendo? O que que precisa acontecer? E o que que vai acontecer? Que vai fazer a gente parar de falar dos assuntos Porque até o início do ano era a pandemia Aí começou a guerra Deus, é a guerra Aí o outro deu um tapão na cara do malandro Agora é só um tapão Foda essa guerra Foda essa guerra Que morros ucranianos Tu, não quero mais saber essa porra Pior que ainda teve o Lambicud que é Mas isso é outro que é Tá me desafiando, cara Tá na hora já De acontecer uma coisa chocante Eu acho que pra combater Tudo isso que tá acontecendo Tá na hora dos alienígenas Não Aparecerem na terra aí e dizer Gente, é verdade mesmo A gente tá aí E seguinte, cara A gente veio pra ficar mesmo Tanto esses negócios aí de OVNI Que vocês veem É, era a gente mesmo Sabe aquelas imagens que o Pentágono Disse que é drone? Não é mais objeto voador não identificável Agora é fenômeno aéreo não identificável Não, era a nave nossa mesmo Que a gente tira onda com vocês Então é o seguinte Vocês fiquem pianinho Porque senão é ataque nuclear, malandro E detalhe Deixa eu contar um negócio pra vocês A gente imune a radiação Então é só vocês que vão se fuder Abre o olho aí Podia ser assim o final de 2022 Você é retardado? A nossa melhor opção é alienígena Então você, alienígena Que tá vendo aí a internet Tá vendo tudo que tá acontecendo E caso você assista o vídeo do Gugu Tá na hora de aparecer Eu te faço apelo aqui Só vem na macioda Se quer fazer experimento Faz com a vaca Não pega ser humano pra fazer Porque vai dar uma merda Não vale Não vale o esforço E também queria dizer Que eu sempre acreditei em vocês Se vocês quiserem pegar aí Pra dar uma retalhada Vocês peguem o pessoal que não acredita Que acha que é drone Aqui no YouTube tem vários desses Dito posto tudo isso O que você acha que deveria acontecer Lá no caso do Will Smith? Você acha que ele tá certo? Você acha que ele tá errado? Você faria diferente? O que você faria? Qual a sua opinião? Bota aqui nos comentários Vamos discutir essa parada Um pouco mais além Do que a galera tá falando A galera tá comentando Tá opinando Eu sei que vocês têm uma opinião sincera Então deixa aqui nos comentários Só lembrando que toda terça e sexta Tem live também Então cola lá na live Que não tem erro Como todos os vídeos Sejam legais Uns com os outros Fui!